O Marcelo Lima já mostra pra nós o fogo tomando conta dessa vegetação. O incêndio acontece aqui entre os bairros São Domingos e Vera Cruz. Bem aqui, as margens da rodovia Cândido Portinari, no sentido ao Parque Vicente Leporace. Ainda bem que o vento está pro outro lado e não está levando a fumaça para a pista. O Marcelo Lima também pode mostrar aqui pra nós. O Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho, principalmente naquele ponto lá em cima, onde tem uma residência. Ao lado, muito fogo, ao lado dessa residência, também tem um veículo que até agora não foi retirado do local. Os bombeiros estão naquele ponto ali, principal, tentando, pelo menos nesse primeiro momento, controlar esse incêndio pra não atingir a residência. O veículo deve ser retirado a qualquer momento do local. A gente pode observar aqui que é uma mata muito extensa, que fica entre os bairros São Domingos e Vera Cruz, na zona norte da cidade de Franca. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão um pouco mais na frente. Segundo as informações, outras equipes foram acionadas, porque é uma área muito grande para o bombeiro, nesse primeiro momento, controlar esse incêndio. Aqui do meu lado esquerdo também, são várias chamas altas que o Marcelo Lima pode mostrar pra nós. E essa fumaça vai sendo levada pelo vento pra zona norte da cidade de Franca, sentido ao Parque Vicente Leporace. Ainda não se sabe quem colocou fogo ou se alguma bituca de cigarro foi jogada aqui nessa área e provocando esse incêndio de grandes proporções. Nesse momento, os bombeiros vão acionando outras equipes pra controlar, nesse primeiro momento, esse incêndio nessa área de vegetação que fica aqui na zona norte de Franca, bem às margens da rodovia Cândido Portinari. Segundo as informações, algumas pessoas estavam dentro da residência e tiveram que sair porque tem perigo de incêndio lá. Os bombeiros estão controlando o incêndio naquele espaço pra não atingir a residência e o veículo deve ser retirado do local. É uma área bastante extensa, segundo as informações, é uma área particular e agora as causas desse incêndio serão investigadas. E devido ao tempo seco e o calor também, o fogo se espalha rapidamente e vai consumindo toda essa área de vegetação que fica aqui às margens da rodovia Cândido Portinari na zona norte da cidade de Franca. Tá aí, Valentim, portanto, movimentação do Corpo de Bombeiros tentando apagar esse fogo, esse incêndio de grandes proporções aqui na zona norte da cidade de Franca. Com imagens de Marcelo Lima, Cássio Freires de Franca, para o Balanço Geral. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado ao nosso Marcelo Lima, até o nosso Bençola e o Zé do Cachão, essa dupla acompanhando os detalhes e você tá vendo que essa área, como mostrou agora ao vivo o Ribeiro, infelizmente, né? Apesar de todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, ela foi uma área muito atingida pelo fogo nas últimas horas em Franca. Tá, pessoal? Tchau, tchau.